E eu nem sabia o seu nome Faz tempo que te quero sem ao menos ter seu nome Eu sempre soube que era sério e pra você só tem um homem E não há ninguém melhor que eu, eu já planejei Até já nos casamos Na minha mente a nossa vida ultrapassou os 10 mil anos E eu sei nem me conhece ainda e pra você eu sou só um estranho Mas desde que te vi a minha cabeça armou planos E eu nunca falei com você mas já faz tempo que te amo Eu não consigo te esquecer Dentro de mim só da você Um viajo pelo mundo pra te ter nas mãos E eu daria tudo pro seu coração pra ficar do seu lado Oh, se eu pudesse, tivesse a chance de te fazer me amar Você que faz meu mundo girar Meu mundo sem você some Eu nem sabia o seu nome Até já nos casamos Na minha mente a nossa vida ultrapassou os 10 mil anos Eu sei nem me conhece ainda e pra você eu sou só um estranho Mas desde que te vi a minha cabeça armou planos Eu nunca falei com você mas já faz tempo que te amo Eu não consigo te esquecer Dentro de mim só da você Um viajo pelo mundo pra te ter nas mãos E eu daria tudo pro seu coração pra ficar do seu lado Oh, se eu pudesse, tivesse a chance de te fazer me amar Você que faz meu mundo girar Meu mundo sem você some E se eu pudesse, tivesse a chance de te fazer me amar E se eu pudesse, tivesse a chance de te fazer me amar Você que faz meu mundo girar Meu mundo sem você some Eu nem sabia o seu nome Oh, se eu pudesse, tivesse a chance de te fazer me amar Você que faz meu mundo girar Meu mundo sem você some Eu nem sabia seu nome Obrigada, meu mundo sem você some Obrigado.